Você é curioso? Talvez sim, talvez não. Dizem algumas línguas que a curiosidade é um defeito muito feio. E é verdade, sob certo aspecto. Mas sob outro também, diz a Sagrada Escritura que a curiosidade é a porta para a sabedoria. Então, a curiosidade é uma coisa boa ou uma coisa má? Depende de como utilizá-la. Nosso Senhor diz assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Portanto, tudo aquilo que a curiosidade nos desperta no fundo da alma, nossa curiosidade no fim da nossa vida e no fim do mundo vai ser completamente saciada. Porque tudo vai ser descoberto. No dia do juízo final, tudo ficará claro. E Nosso Senhor diz uma frase muito misteriosa. Diz no Evangelho de São Marcos Se alguém tiver alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Misteriosíssimo, até dá pena. Coitado, já tem pouco, não tem quase nada, vai tirar até aquilo que ele tem ou que pensa ter. Mas é assim, por quê? Aquele que se salva e que vai para o céu, ele recebe muito mais daquilo que ele tem, daquilo que ele merece. Porque a visão beatífica, que não tem nenhum tipo de comparação com aquilo que nós possamos merecer, é completamente gratuito. Mas aquele que morre em estado de pecado mortal, Mas tem dons, tem capacidades, tem uma série de riquezas naturais que Deus deu para ele usar para o bem. Morre, até isso que ele tem vai ser tirado. Porque no inferno é a tristeza. Saibamos então aproveitar a boa curiosidade. Como? Abrindo a nossa alma para a porta da sabedoria. Desejando, querendo conhecer mais sobre Deus, sobre o céu. Aí nós receberemos mais ainda. Mas aquele que fica no plano da curiosidade meramente material, natural e sobretudo não tem curiosidade de se aproximar de Deus e prefere ver no pecado, morrer na inimizade com Deus, até aquilo que ele tem vai ser tirado. Então, nesse início do ano do tempo comum, desejo a todos uma boa e sã curiosidade. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto